Polícia Rodoviária Federal prende passageiro de ônibus com maconha e pontos de LSD na BR-365. Os policiais trabalhavam no combate ao tráfico de drogas, quando se depararam com o passageiro em atitude suspeita. Ao verificar a bagagem dele, a BRF encontrou seis pacotes de maconha e uma cartela com 25 pontos de LSD, e três fitas separadas e nomeadas contendo 18 sementes de maconha. Em conversa com os policiais, o jovem informou que adquiriu a droga na cidade de Uberlândia. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de plantão de Pato de Minas pelo crime de tráfico de entorpecentes.